Não devo pra ninguém, tá velho, mas não pago Olá amigos, com imensa satisfação estamos chegando pra dizer que está no ar o programa Direção Retro. Muito obrigado por deixar, por permitir que a gente entre em sua residência. E hoje com uma grande novidade, porque afinal de contas nós somos retrô, mas nós vivemos na atualidade. Então tem coisa nova, viu, tem coisa nova. Nós estivemos com o Carlos Alberto dos Santos, ele é antigo mobilista, ele é apaixonado por automóveis antigos e falou um pouco sobre esse universo, mostrou a sua coleção. E também a partir de hoje o jornalista Ernesto Zanon, pois é, ele que vai mostrar o test drive realizado com o Renault Sandero GT Line. Então, a partir de agora, no programa Direção Retro, uma pitadinha também dos carros atuais. Vou agradecendo aí ao Fernando Mauro, que fez essa ponte, e ao brilhante jornalista Zanon. Bom, também estivemos com o Gustavo Entrieri. Ele é apaixonado por motos e vai mostrar duas motos 750. Então, se você gosta de moto, agora também aqui no programa Direção Retro. Ok? E lá no finalzinho do nosso programa, como sempre, a participação do nosso amigo André Belarmino. E ele vai falar como transportar a sua bike sem ter problemas, como transportar corretamente a sua bike sem levar multas. Então, tudo isso aqui no nosso programa Direção Retro. E eu já vou pedindo para o Renê, para acelera, mostra esta entrevista que nós realizamos lá com o Carlos Alberto e o Mogi das Cruzes. Olá, amigos. Como sempre, o programa Direção Retro nas andanças, fazendo novos amigos. E nós encontramos com uma pessoa aqui muito simpática, muito bacana, que também é contaminado pela ferrugem, que é o Carlos. E nós já batemos bastante papo aqui, né, Carlos? Sim, muito bacana ter vocês aqui. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Já conversamos bastante aqui. E falando de carros antigos, é claro, né? E vocês vão conferindo aí nas imagens a quantidade de brinquedo dessa caixinha do Carlos, né? Dessa caixinha de brinquedo do Carlos. Carlos, quando começou, quando foi que você comprou o seu primeiro automóvel antigo? Enfim, fala um pouquinho dessa... Ou você já nasceu gostando de automóvel antigo? Não, a gente sempre teve, assim, vontade de ter. E não podia ter, né? Então, antigamente, a gente não podia ter nenhum fusquinho. Então, quando foi no ano de 2010, que eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, conheci uma pessoa lá. E ele me ofereceu um Cadillac em 1961. E eu falei, pô, mas como é que eu vou levar isso para lá, né? E eu acabei comprando e ali começou essa trajetória toda, quando eu trouxe o carro para cá e tudo. Então, foi em 2010 que você comprou o primeiro carro. Agora, você é aquela pessoa que você compra o carro, restaura, você gosta de colocar a mão na massa, você não gosta de mexer, porque brinquedos aqui não faltam, viu, pessoal? A gente, vocês vão conferindo aí no decorrer da conversa, né? Que a caixinha aqui é bem recheada de brinquedo, né? É, o pessoal, eu costumo comprar e trazer um pouco mais arrumado para não ficar mexendo muito. Porque a gente tem histórias aí de pessoa passar anos, anos e não consegue terminar de restaurar. Então, eu procuro comprar um pouco mais arrumado, alguma coisa para fazer. Eu gosto de mexer, mas eu não tenho paciência. Então, eu tenho pessoas aqui que mexem para mim, tem o Sr. Jair, 70 anos de idade, tem o Edgar, tem o Luiz, tem o Galinha. Então, tem os funileiros lá embaixo. Então, a gente vai fazendo por aqui o que a gente sabe fazer. Muito bem. E eventos de automóveis antigos, agora devido a essa pandemia, né? Logicamente que não está ocorrendo. Aliás, nós estamos tomando sim as devidas precauções, ele lá, eu aqui, né? Mas você sempre frequenta eventos e tal? Ah, nós fomos para, já fomos para Novo Hamburgo, Águas Lindóia, todas nós vamos. Aqui na região de Mogi das Cruzes, nós temos Guararema, Sabaúna. Temos no shopping de Mogi, aqui, o evento do Clube do Carro Antigo de Mogi das Cruzes, no qual a gente faz parte, somos um dos diretores lá. Então, todos os eventos aqui no Alto de Mogi das Cruzes, até São José, nós participamos. Ou seja, então você é daqueles que o carro antigo para você tem que andar realmente, né? Não, eu boto na estrada, se quebrou, chamo o guincho e vamos embora. Eu fico imaginando assim, né? Por exemplo, esse carro que está aqui atrás de nós é um Cadillac 1951. Quem é que passou por isso? Como que a indústria, ela fabricava esses belíssimos carros que hoje dizem que não tem segurança, né? Porque é puro ferro e aço. Sim, sim. E quem foi o primeiro que andou, o glamour que isso levava. Porque para nós aqui, isso vem chegar de 80 para cá, que a gente foi ter acesso, né? Por fotos, algumas coisas, nesses carros. E aí você fica olhando, eu fico imaginando o que isso produziu no glamour, por exemplo, lá em Nova York. Na família que recebeu aquele carro novo, zero quilômetro, né? Que quando chegou em casa, nossa! O cara tirar um carro desse, quanto isso custou na época? Porque são coisas assim que hoje, para o americano, não tem muito valor, né? Mas eu acredito que lá em 1937, 40, 50, isso era uma fortuna. Era, vai, um carro de 400, 500 mil seria hoje aqui? Sim, sim. E pelo que a gente vê, você gosta muito de Cadillac, né? Ah, eu sou apaixonado até por causa do Elvis, né? Toda a nossa época viveu, né? Esse glamour do rock'n'roll, tudo. Então, eu falei, vai ser Cadillac. E se você olhar, pode ter vários carros maravilhosos. Mas quando você vai numa linha de Cadillac, ele supera todos. É, sem dúvida. Agora, veja bem, você falou que, nós estávamos falando, né? De quando esse carro era novo e chegou na família, né? Agora, hoje, você passando na rua, existem, acredito, várias histórias, né? Hoje, você dirigindo esse carro e você escuta, enfim. Cara, tem gente que até chora, porque lembra do pai, do avô, né? Lembra das histórias. O meu pai dirigiu um desse, meu avô... É uma coisa, assim, fantástico. E até engraçado, eu fui um dia num barzinho aqui em Mojim, com os 60. E tinha uma BMW Zero lá parada. O dono saiu, o dono do bar saiu, pediu para o rapaz tirar para me parar na frente do bar, porque chama atenção demais. E aonde passa, chama atenção. Eu já vi, eu já vi, já vivenciei e também já ouvi várias vezes histórias assim. Porque, na verdade, um carro do momento, né? Seja o carro de luxo que for, desde que a pessoa tenha condições financeiras, né? Ele compra. Agora, já um carro antigo é aquilo que eu falei. É um pedaço da história, né? Que você está preservando. E o engraçado é o seguinte, que essa abertura da importação veio com o color, né? Sim. Com aqueles lados, tudo. E isso abriu o mercado brasileiro, porque antigamente era muito difícil. E hoje eu trago, eu mesmo faço toda a documentação, porque eu sou despachante aduaneiro, faço tudo certinho, a gente declara tudo. É 140, 150% de impostos em cima do valor do veículo. E isso se torna um pouco caro, porque os impostos do Brasil são muito caros. Sim. Mas é prazeroso demais. Quando você chega com um carro desse em qualquer lugar, é fantástico. Qualquer lugar que você vai. Agora, e a família? Esposa, filho, filha? As filhas, elas gostam, né? Eu tenho três filhas e um neto. O neto ainda está nessa fase celular, então é meio complicado. Mas o que mais me anima a manter isso é a minha filha maridoária, de 16 anos. É, porque eu escutei alguma coisa que você e a sua filha estão matriculados numa escola de mecânicos, é certo? Ela foi lá e falou, pai, quero ficar mais tempo. Caramba! Ou seja, então você está bem assessorado. Estou, e ela participa mais do que eu na escola. Porque devido ao meu trabalho, então eu ando faltando bastante, mas ela não falta uma aula. Mas vai lá, coloca a mão na graxa e tudo mais? Vai a mão na graxa, lava a peça, discute com o professor algumas coisas que nem eu mesmo sei. Entendeu? É muito engraçado, que só tem ela de menina na sala de aula. Puxa, isso é muito interessante. Está vendo, pessoal? Realmente aqui tem bastante história, né? Mas o bacana mesmo seria a gente poder conhecer a... Maria Eduarda. Maria Eduarda, né? Pode ser? Por favor. Mas tudo bem, então vamos conhecer a Maria Eduarda, a jovem que é apaixonada por mecânica, né? Por automóveis antigos. Então vamos conhecer, mas no programa da semana que vem. Ok? Carlos, muitíssimo obrigado pela sua participação. Realmente foi um prazer visitar o seu mundo, né? O seu mundo aí nos automóveis antigos. E lembrando, como nós comentamos, que a Maria Eduarda no próximo programa vai dar uma palavrinha com a gente. A gente vai falar sobre o gosto que ela tem de automóveis antigos. Ok? Bem, nós vamos sair para um rápido intervalo. Mas antes, eu quero dizer para você, cuide bem da sua máquina, antiga ou moderna. Em matéria de proteção, a Valdir Capas dá um show. Ligue 19-99118-2517 e faz capas, confecciona as capas para autos atuais também, ok? Somos do grupo CRMMJ Edições. Trabalhamos com a recuperação de fitas de vídeo. VHS, VHSC, Mini DV, 8 milímetros, fita cassete e vinil para CD. Contato, DVD 11-3593-1373 ou DVD 11-998-358820. Há mais de 20 anos, o mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil. Trabalhando sempre com as melhores marcas, a Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646 São Bernardo do Campo. Telefone 41219292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. Não devo para ninguém, tá belo, mas tá pago. Estamos de volta, estamos de volta e agora falando da atualidade. Pois é, agora sim, agora você vai ver aquele test drive realizado pelo jornalista Zanon. René, pode rodar. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em mais uma avaliação para o Carro Express Guarulhos Web. Desta vez, um Renault Sandero GT Line. GT Line é uma unicatura da Renault Sports, que os carros com um visual mais esportivo. Esse carro é 1.0, câmbio manual de 5 marchas, tá? Tem um visual mais esportivo. Isso é muito importante precisar. Não é um carro com desempenho esportivo. Mesmo porque não dá para esperar de um carro 1.0, que tenha um desempenho, pelo menos 1.0 aspirado, que tenha um desempenho que vá além do básico. Então é um carro aí que oferece 82 cv de potência, bastante limitado, mas dá conta do recado. Ele traz aí de novidade, realmente são alguns detalhes aí, poucos detalhes esportivos que fazem a diferença. Traz rodas de liga leve de 15 polegadas, nessa versão 1.0, tem uma versão 1.6, que é uma roda de 16 polegadas. Mas assim, é um carro que te dá um desempenho bastante limitado de 1.0, normal, normal, não é nada extraordinário, tá? Mas que traz aí as rodas. Na traseira, ele tem aí um aerofólio traseiro, que ajuda no acabamento, e que faz com que ele tenha um visual, por exemplo, na frente. Tem falange neblina e máscara negra nos falanges anteriores. Então ele acaba tendo uma aparência, assim, de um carrinho mais esportivo, que essa é a intenção da Reloj do Esportivo. Internamente, tem aí uns detalhezinhos em azul, no painel, que dão esse aspecto de esportividade, solvera da porta, com o lema da Renault Esportes. Temos apliques no banco também, em azul, para fortalecer essa imagem do carro esportivo. É um carro que sai por R$ 63 mil, pouco salgado, o valor é lógico, mas é o preço que está aí no mercado, na concorrência. Lembrando que a Renault é uma marca de respeito, que vem cumprindo bem seu papel, assumindo as primeiras colocações no mercado, porque oferece bons produtos também, e isso leva-se com alteração. Temos aqui o painel, no painel interno Midianave, que é o sistema multimídia, que traz bastante informação interessante, e ele atribui notas ao motorista, né? Eu gosto disso aqui, de ver desempenho, quanto a qual for, ele te dá estrelas conforme sua aceleração, troca de marchas, antecipação, dá algumas dicas de como melhorar no trânsito, então isso acaba ajudando na condução na cidade, na estrada aí. Ele vai te dando de uma forma bem intuitiva, então é um carro aí honesto, que oferece alguma coisa a mais do que nós temos aí no mercado, tá bom? Então, é isso que nós temos para falar aqui, alguns detalhes a mais estão no nosso texto, publicado aí nas redes sociais do Guarulhos Web, do Carro Express, do portal Guarulhos Web, e a gente vem fazendo as nossas avaliações, e seguimos aí até a próxima, na semana que vem, que tem mais aí uma avaliação, com certeza, tá bom? Um abraço a todos, e vamos em frente. Viram? Que bacana, agora nós conseguimos unir o passado ao presente. Ficou muito bacana, né? Agora poder contar com esse brilhante trabalho do jornalista Zanon. Muito obrigado, Zanon, muito obrigado, Fernando Mauro. Bem, agora vamos deixar abraços aos nossos telespectadores, ao Leandro, Márcio Leandro, do Ipiranga, São Paulo, Wagner, do site Extra Clássicos, lá no Rio de Janeiro. E lá no Piauí, lá no Piauí, quem nos assiste é o Francimar, da cidade de Parnaíba, a única cidade, segundo ele, que tem mar lá no Piauí, é uma cidade litorânea. Também em Arassatuba, um grande abraço ao pessoal de Arassatuba. Para Botucatu, atenção Botucatu, o casal Ricardo e Juliana, dono desse D60 que você está vendo aí na imagem. Sintam-se abraçados também, ok? Agora sim, agora vamos ver duas motos que realmente fizeram muito sucesso, e que o pessoal que gosta de duas rodas, curte muito. Então, dá uma olhadinha. Além de DKV, a minha segunda paixão são motos, né? Então essa é uma moto também que foi, marcou a época dela, de 90, ela é no 95. Uma 7 Galo Indy, que também marcou a época dela. Essa aqui já é uma, um upgrade da Teneré 600, foi lançada a Super 750, já refrigerada a água, freio a disco duplo dianteiro, ela já tinha um Prolink mais avançado, um pneu maior, diâmetro traseiro maior, uma moto com dupla caburação, potência maior, painel já, marcador de temperatura, né? Então é uma moto confortável, que para aquela época era muita tecnologia. Então é uma Yamaha 750. Uma moto 750 Ford Indy, que ficou também marcada na época de 90, pela sua pintura Hollywood, que não é o caso dessa moto, né? Essa moto ficou famosa pela carenagem dela, que também veio trazer muitas novidades na época. 4 cilindros, ficou muito marcada pelo ronco dela, do motor, que é como se fosse uma marca registrada da moto, né? Painel com marcadores de voltagem, marcadores de combustíveis, motos que atingiam acima de 200 pontos por hora, estabilidade, corrigir a estabilidade da moto, que antigamente as motos eram meio perdidas de estabilidade, que, né, da linha Honda. Também prefere os duplos dianteiros. Uma moto que ficou caracterizada na época, como uma moto, para eu explicar, todo mundo queria ter a moto, né? Tanto que a moto valia mais usada como zero quilômetros. Por quê? Era muito difícil você comprar uma moto dessa na época. Então, você tinha fila de espera. Então, quem tinha a moto à venda, vendia mais fácil e melhor do que uma moto zero quilômetro. Então, tinha ágio em cima da moto, né? O famoso ágio. E é uma moto que ficou marcada até hoje, e é uma moto que quis até hoje, assim como os DKV. É assim como essa. Essa aqui é a mais difícil, né? É uma edição bem limitada. Uma moto que venceu o Paris-Dakar, em diversas corridas. Rally dos Sertões, né? E hoje, elas estão guardadas e bem supervisionadas. Então, essas são as motos musas. As famosas 750, que foi muito requisitado na época. E já que falamos de ronco dessa moto, nada mais justo do que dar uma partida e ouvir o ronco dela. Vamos lá? Preparados? Beleza. Vamos lá, que sentia. Vamos lá, que sentia. Vamos lá, que sentia. Então, essas são as maravilhas de hoje. Pois é, eu tenho certeza que muita gente aí ficou arrepiado, né? Porque esse som realmente foi um som que marcou. Essas motos aí eram as musas das motos naquela época. Bem, vamos sair para um rápido intervalo. É só o tempo de tomar um agrapete e nós aqui estaremos já, já. Não saia daí! Somos do grupo CRMMJ Edições. Trabalhamos com a recuperação de fitas de vídeo. VHS, VHSC, Mini DV, 8 milímetros, fita cassete e vinil para CD. Contato, DDD 11 3593 1373 ou DDD 11 99835 8820. Cuide bem de sua máquina, antiga ou moderna. Em matéria de proteção, a Valdir Capas dá um show. Há mais de 10 anos no ramo, dando suporte a colecionadores e amantes de autos e motos. Com mais de 600 modelagens, oferecemos proteção para áreas internas e externas. Ligue 19 991 18 25 17. Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago. Estamos de volta! Estamos de volta! E agora sim, hein? Agora, você costuma transportar a sua bike quando você vai viajar? Enfim, você quer levar a sua bike corretamente? Quer transportar a sua bike corretamente? Pra evitar multas? Transportar com segurança? Então, dá uma olhadinha nas instruções do André Bellarmino. Andar de bicicleta. É legal pra caramba essa prática. E as pessoas gostam de andar em locais diferentes. Isso também é muito legal. Mas você precisa saber de que jeito você vai transportar a sua bike pra não ser fiscalizado e acabar estragando a sua viagem, né? Então, vamos lá. Se você for transportar a sua bike na traseira do seu veículo e, por qualquer motivo, a sinalização, o pisca-alerta, a luz de freio, enfim, ou a placa ficar encoberta total ou parcialmente, você vai precisar instalar uma régua de sinalização. Igual essa que tá aparecendo no vídeo agora. Essa régua tem que conter os sinais luminosos, iguais o que tem na traseira do veículo, e também uma segunda placa, igualzinha a que fica na traseira. Essa segunda placa não pode ser colocada de qualquer maneira. Tem que ser registrada e lacrada no órgão de trânsito. Alguns suportes pra carregar a bicicleta já contém essa régua integrada. Você só precisa ficar atento no seguinte, se essa régua está dentro da normatização do contrário. E qual que é a normatização? Bom, começa pelo tamanho da régua. Ela tem que ter pelo menos um metro de largura e, no máximo, a largura do veículo tirando os retrovisores. A régua tem que ter sistema de iluminação idêntico ao sistema de iluminação traseiro. Seta, luz de ré, enfim. A placa tem que ser afixada no meio e lacrada pelo órgão de trânsito. Essa régua também tem que ter linhas transversais, brancas e vermelhas. Igual aquelas de para-choque de caminhão. No caso de você não possuir um equipamento com régua integrada, e você precisar comprar uma régua pra afixar no seu suporte, essa régua tem que ser afixada por meio de parafus e braçadeira e está bem segura. E no caso de você possuir um veículo com caçamba? E a bicicleta não cabe na caçamba, você precisa deixar a tampa da caçamba aberta. E aí, pode andar com a tampa da caçamba aberta, com a bicicleta bem presa lá dentro? Olha só. Pode se você utilizar um extensor de caçamba, como esse que está aparecendo na imagem. Nesse extensor, você também vai precisar colocar uma segunda placa traseira lacrada pelo órgão de trânsito. Nesse caso, você não vai precisar colocar régua e nem sistema de iluminação, porque o próprio sistema de iluminação do veículo vai fazer as vezes dele. E uma outra maneira de transportar a sua bike é no teto do veículo. Também precisa ser com suporte adequado. Você pode comprar o seu suporte, fixar a sua bicicleta tranquilamente. Nesse caso, você não vai precisar de régua de sinalização. Enquanto a altura da carga máxima permitida, no caso de bicicleta, essa altura pode ser excedida. Então, pode ficar tranquilo. Vai ficar tudo bem se você carregar a sua bike no teto do seu veículo. Bem, é isso aí. Nosso programa está chegando ao final. Mas antes, eu gostaria de falar com você, seja nosso parceiro, divulgue. Divulgue a sua marca, divulgue o seu produto, divulgue os seus serviços. Aqui no programa Direção Retro, é só entrar em contato conosco. Mande-nos uma mensagem através do WhatsApp 11 95983 5158, que nós retornaremos para você. Você quer aparecer no programa Direção Retro? Então, poste ao lado da sua TV, tire uma foto e envie para esse mesmo número de WhatsApp, que nós vamos enviar abraços para você e mostrar sua foto aqui no nosso programa. Ok? Bem, René. Ah, sim. O René está me lembrando aqui, que falar que nós estamos no Facebook. Pois é, nós estamos no Facebook. facebook.com.br Direção Retro. Também, se sentir saudades, pode nos assistir no youtube.com.br Direção Retro. E tem também o Instagram do Direção Retro. Ok? Então é isso. Nós vamos soltando o maneco. Mas a semana que vem, nós aqui estaremos novamente. Ok? Até mais! Meu carro é antigo E é um problema Todo mundo olha assustado Não devo pra ninguém Tá velho, mas tá pago O freio não funciona Tchau! Tchau! Tchau!